Vamos ver mais. Vamos marchar com a fé, vamos seguir Jesus, pois a fé de Deus dá e a glória nos conduz. Junto a Deus no céu, o seu galagão sem pão, devemos desfrutar. Avante com celeste alma, o nome de Deus não faltará. E o Senhor manifestará, o Senhor de uma peregrinação. Vamos marchar com a fé, vamos seguir Jesus, pois a fé de Deus dá e a glória nos conduz. Junto a Deus no céu, o seu galagão sem pão, devemos desfrutar. Com o céu, em Deus e no Senhor, Jesus, sinais dos céus, iremos ver. Junto a Deus no céu, o seu galagão sem pão, devemos desfrutar. Junto a Deus no céu, o seu galagão sem pão, devemos desfrutar. Amém.